Olá amiguinhos, vamos brincar! A Patinha e sua amiga É uma bela manhã e o fazendeiro Marquinhos está pintando o cercado, mas... A tinta caiu sobre Pepa Não chore, diz a Patinha Um mergulho na lagoa e você ficará amarela como antes Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho Beijo!